Olá pessoal, esse é meu novo canal Ganhadores Nota Fiscal Gaúcha 2017. Esse sorteio foi realizado dia 27 de julho do presente ano. E você pode ser um dos ganhadores do prêmio do estado e não sabe. Confira se seu nome está na lista, aí procure a prefeitura do seu município para regularizar. Esses são os prêmios oferecidos pelo estado. Um prêmio de 300 mil reais, três prêmios de 5 mil reais, 300 prêmios de mil reais, 500 prêmios de 500 reais. Ajuda ou não ajuda um prêmiozinho de 500 reais? Se inscreva no meu canal, todo mês estarei postando um vídeo do resultado da nota fiscal gaúcha. Fique atualizado sempre, uma hora seu nome pode aparecer. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.